E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Tem muitos bairros que tem problemas simples, mas a prefeitura não ouve essas pessoas. Então nós temos problemas desde limpezas em áreas públicas, em praças, conserto de brinquedos, que não acontecem por uma ineficiência da prefeitura municipal. Por isso nós estamos fazendo uma indicação para a prefeitura para que faça uma espécie de prefeitura nos bairros, para que possa ouvir a população de uma maneira mais eficiente, uma vez que também não se consegue receber, às vezes nem o vereador que dirá a população em geral, e possa também promover junto à Câmara Municipal, esse prefeitura nos bairros, para que possamos ir Câmara e também Prefeitura para esses bairros. Também hoje fizemos uma indicação para a capacitação dos dentistas, nós sabemos as dificuldades que nós estamos tendo na parte odontológica, mas para que tenhamos a capacidade desses profissionais para lidar também com os pacientes que têm o transtorno do espectro autista. Estamos juntos! Hoje é o dia 658 de mandato, ainda vem muito mais pela frente.